Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like e seu joinha, e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Na tarde deste domingo aconteceu mais uma prova de fogo. Quem escolheu a bolinha vermelha? Black, Alicia, ela fez a semana passada, ela passou para Chaim, Lili passou para W.E.B. e Sander. A prova foi mostrada um pedacinho só, mas a prova foi de carrinho, uma pista de carrinho, né? Eu acredito que o mais rápido vence, né? E César Black venceu essa disputa, isso mesmo, César Black venceu, César Black está com o campeão. Já o poder mais votado pelo público, isso mesmo, o poder laranja mais votado pelo público foi esse. Opção B, o fazendeiro ganhará um prêmio de 20 mil reais se deixar você indicar o primeiro roceiro de hoje. Então estão na baia, Sander, W.E.B. e Chaim. Estão na baia também essa semana, ao lado de Lucas, escolhido pelo trio. Então os três escolheram Lucas, Lucas também está na baia. Já a Nádia já estava indignada por não ter sido escolhida para a baia, é isso mesmo. Ela estava indignada porque não escolheram ela e escolheram Lucas por convivência, né? Ela está com medo de receber um tantão de votos, por isso que ela queria correr para a baia. Isso que deu a entender, né? Já a Chaim disse que queria ter levado Nádia para a baia. E você, o que você achou da vitória de César Black? E chegou até dançando no quarto.